Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Estamos aqui para mais um Devocional do Discípulo, Devocional das 6 da manhã. Hoje nós vamos fazer uma breve meditação em João 15, versículo 1, onde Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreva, ative o sininho, curte esse vídeo e segue a vinheta e vem comigo! Jesus falou em João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Videira, por que Jesus falou que ele é a videira verdadeira? No contexto judaico, a videira é uma plantação de uva, onde era extraído o vinho e o vinho era usado para as celebrações das festas judaicas, tanto no Antigo e no Novo Testamento. E tanto no Antigo e no Novo Testamento, o vinho era de suma importância para as festas e também para a comunhão e das refeições que eles faziam nas casas. O vinho trazia comunhão, alegria, satisfação. Sem vinho não existia casamento, não existia festa, não existia prazer, não existia satisfação. Não existia nada praticamente sem o vinho. O vinho era de muita importância e muita relevância mesmo no contexto judaico. Podemos lembrar de uma situação que aconteceu lá no Novo Testamento, onde Jesus certa vez foi convidado para uma festa de casamento e em dado momento dessa festa, o vinho acabou. E Jesus reuniu ali o pessoal e fez o milagre, fez a água se transformar em vinho. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, se Jesus não tivesse transformado a água em vinho, o noivo e a noiva tinham passado muita vergonha perante seus convidados, pois o vinho era de suma importância no contexto judaico. Jesus então fala que ele é a videira verdadeira, porque Jesus é a alegria verdadeira. Jesus é o prazer verdadeiro. Jesus é a vida verdadeira. Jesus é o nosso Senhor. Sem Jesus nós não podemos viver. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então isso quer dizer que todas as vezes que a gente acorda e respira o ar e a gente vai trabalhar todos os dias, é o Senhor Jesus que está nos sustentando. É o Senhor Jesus que nos dá esse suporte para que a gente possa viver uma vida de paz e alegria. Sem Jesus a gente não dá frutos. Sem Jesus a gente morre praticamente. Não existe comunhão, não existe alegria, não existe prazer. Fazendo aqui um paralelo com Jesus e o vinho para os Deus. Jesus é o nosso vinho verdadeiro. Jesus é aquele que traz a verdadeira alegria para os nossos corações dia após dia. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.